A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O orgulho das missões e do Rio Grande Nas quatro linhas sou mais eu e quero ver A bandeira tremulando lá em riba E o coração batendo forte pela ser Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é coração Vamos torcer, vamos correr, vamos jogar Com força e garra de um grande campeão Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é coração Vamos torcer, vamos correr, vamos jogar Com força e garra de um grande campeão Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é coração Vamos torcer, vamos correr, vamos jogar Com força e garra de um grande campeão Associação Descortivação Descortivação Borja O clube missioneiro Querido clube, destemilho e altaneiro Associação Descortivação Borja O clube missioneiro Querido clube, destemilho e altaneiro Vermelho azul e branco, índio berreiro de tradição Boca do esporte, sul rio-grandense, meu campeão Vado em 1977, já nasceu vencedor Pego futebol, incontestável, seu valor, meu amado titolo Associação, Desportivação Borda O clube missioneiro, querido clube desternido e altaneiro Associação, Desportivação Borda O clube missioneiro, querido clube desternido e altaneiro Associação, Desportivação Borda O clube missioneiro, querido clube desternido e altaneiro Associação, Desportivação Borda O clube missioneiro, querido clube desternido e altaneiro Vermelho azul e branco, índio berreiro de tradição Força do esporte, sul rio-grandense, meu campeão Vado em 1977, já nasceu vencedor É no futebol, incontestável, seu valor, meu amado titolo Associação, Desportivação Borda O clube missioneiro, querido clube desternido e altaneiro Associação, Desportivação Borda O clube missioneiro, querido clube desternido e altaneiro Associação, Desportivação Borda O clube missioneiro, querido clube desternido e altaneiro Associação, Desportivação Borda O clube missioneiro, querido clube desternido e altaneiro Associação... Sou campeão e tenho a alma gramadense Com muita honra quero ser teu porta-voz Lembrar o mundo do esporte e tua força E esta força gramadense somos nós Sou campeão e tenho a alma gramadense Com muita honra quero ser teu porta-voz Lembrar o mundo do esporte e tua força E esta força gramadense somos nós Sou gramadense, sou sim senhor Disposto a tudo, seja lá por onde for Com nossa força não há quem gosta É campeão, é campeão, a taça é nossa Com nossa força não há quem gosta É campeão, é campeão, a taça é nossa Nas minhas meias correm sangue gramadense O teu passado é de luta e vitória O teu nome gramadense é bem mais forte É a razão por que contamos sua história Nas minhas meias correm sangue gramadense O teu passado é de luta e vitória O teu nome gramadense é bem mais forte É a razão por que contamos sua história Sou gramadense, sou sim senhor Disposto a tudo, seja lá por onde for Com nossa força não há quem possa É campeão, é campeão, a taça é nossa São quatro cores que compõem nossa bandeira Todas elas têm um sentido especial Tem azul, preto, branco e vermelho Esse é o nosso gramadense imortal São quatro cores que compõem nossa bandeira Todas elas têm um sentido especial Tem azul, preto, branco e vermelho Esse é o nosso gramadense imortal Sou gramadense, sou sim senhor Disposto a tudo, seja lá por onde for Com nossa força não há quem possa É campeão, é campeão, é campeão, a taça é nossa Com nossa força não há quem possa É campeão, é campeão, a taça é nossa Somos guerreiros de alma e coração Sempre em busca da vitória Defendemos as cores de um sonho Que nasceu pra fazer história Caminhamos em braças acesas Sem medo de sentir a dor Pois levamos no peito a grandeza O escudo no varal vencedor Somos grandes de fé e coração Sempre lutando em busca da glória Vamos, 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 guerreiros, amante Com bravura buscando a vitória Caminhamos em braças acesas Sem medo de sentir a dor Pois levamos no peito a grandeza O escudo no varal vencedor Pois levamos no varal vencedor O escudo no varal vencedor Somos grandes de fé e coração Somos grandes de fé e coração Sempre lutando em busca da glória Vamos, 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 guerreiros, amante Vamos, vamos, guerreiros, amante Com bravura buscando a vitória Caminhamos em braças acesas Sem medo de sentir a dor Pois levamos no peito a grandeza O escudo no varal vencedor Pois levamos no peito a grandeza O escudo no varal vencedor A força de sapucaia Conhece a raça que sempre vence Crianças, homens e mulheres Nossa família sapucaense Sou torcedor até morrer É outro negra essa paixão Tremula a minha bandeira No mundo afora em qualquer nação Se um dia eu te deixar Levo comigo a devoção De longe quero gritar Sapucaense é campeão Meu coração sapucaense Me enche de amor febril Tu és meu campeão Pelo Rio Grande, pelo Brasil Meu coração sapucaense Me enche de amor febril Tu és meu campeão Pelo Rio Grande, pelo Brasil A força de sapucaia Conhece a raça que sempre vence Crianças, homens e mulheres Crianças, homens e mulheres Nossa família sapucaense Sou torcedor Sou torcedor até morrer É outro negra essa paixão Tremula a minha bandeira Tremula a minha bandeira No mundo afora em qualquer nação Se um dia eu te deixar Se um dia eu te deixar Levo comigo a devoção De longe quero gritar Sapucaense é campeão Meu coração sapucaense Me enche de amor febril Tu és meu campeão Pelo Rio Grande, pelo Brasil Pelo Rio Grande, pelo Brasil Meu coração sapucaense Me enche de amor febril Tu és meu campeão Pelo Rio Grande, pelo Brasil Pelo Rio Grande, pelo Brasil Pelo Rio Grande, pelo Brasil Pelo Rio Grande Pelo Rio Grande, pelo Brasil Pelo Rio Grande, pelo Brasil Pelo Rio Grande, pelo Brasil Avanteja ao Dinheiro De Bagé Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Tu és o campeão do centenário As tuas cores, amarelo e preto Que surge o passado Histórias de lutas Conquista a sua união Gigantes em campo E tens a nossa paixão A estrela que levo em meu peito É lembrança de jornadas triunfal Meu torcedor canta com todo direito Pelo Esportivo Bagé Campeão estadual Avanteja ao Dinheiro Que Bagé Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Avanteja ao Dinheiro Que Bagé Mostra a tua força Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Tuas glórias e tua raça Vence a fé Vence a fé Vence a fé Leão No estádio da Pedra Moura Recebe o aplauso Receba o aplauso da massa Vence a fé Vence a fé Marquistas 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 Que Bagé Que Bagé Que Bagé Mostra a tua força Vence a fé Vence a fé Vence a fé Que Bagé Que Bagé Que Bagé Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Você Vence a fé Vence a fé Vence a fé Prêmio Atlético, farofilha, teu passado glorioso, Céu semelha, a maravilha, esse estado portentoso, Tua história que é tão bela, campeão de 35, Na senda dos esportes, esboça teu perfil, com um bravo, farofilha. Vamos lutar com ardor, teu futuro é promissor, Farofilha é no esporte, o mais bravo, o mais forte. Vamos lutar com ardor, teu futuro é promissor, Farofilha é no esporte, o mais bravo, o mais forte. Prêmio Atlético, farofilha, teu passado glorioso, Céu semelha, a maravilha, esse estado portentoso, Tua história que é tão bela, campeão de 35, Na senda dos esportes, esboça teu perfil, com um bravo, farofilha. Vamos lutar com ardor, teu futuro é promissor, Farofilha é no esporte, o mais bravo, o mais forte. Vamos lutar com ardor, teu futuro é promissor, Farofilha é no esporte, o mais bravo, o mais forte. Prêmio Atlético, farofilha, teu passado glorioso, Céu semelha, a maravilha, esse estado portentoso, Tua história que é tão bela, campeão de 35, Na senda dos esportes, esboça teu perfil, com um bravo, farofilha. Vamos lutar com ardor, teu futuro é promissor, Farofilha é no esporte, o mais bravo, o mais forte. Vamos lutar com ardor, teu futuro é promissor, Farofilha é no esporte, o mais bravo, o mais forte. Rio Grande, o teu nome é o hino, Que milhão de garganta se voam, E daqui, o recado escurrindo, Do Brasil, seus acordes de flor. Que é o passado, que é brilhante, que é luz, E com fruto, não tem igualdade, E por isso, é um facho de dor, E com esconde na nossa cidade, Glorioso é teu familiar, Com seu pé encarnado e amarelo, Seduzivo e tradição, Entre os outros tremula mais belo, Quantas vezes, meu patro mais forte, Em beleza de grande emoção, Consagrou-se por fim do esporte, O egrégio e viria o campeão, Quase glória, Verenização na memória dos teus torcedores, E daqui, por diante, serão, Mais fugente nos seus resplendores, Que terão, no esporte redão, Tens a palma de ser piondeiro, E as cores do teu pavilhão, Entre a alma do povo pampelho, Glorioso é teu pavilhão, Com seu pé encarnado e amarelo, Sendo símbolo e tradição, Entre os outros tremula mais belo, Quantas vezes, meu patro mais forte, Em beleza de grande emoção, Consagrou-se por fim do esporte, O egrégio e viria o campeão, Heróico rio-grandense, Glória-se ao santo esporte, És imagem para o rio, Dos lendários, Titas do meu rio-grande, E das glórias perenas do meu Brasil, Salve, bandeira, O egrubra, Pêndão sempre imaculado, Teu faco alhado sussurra, Colorado, Colorado, Salve, bandeira, O egrubra, Pêndão sempre imaculado, Teu faco alhado sussurra, Colorado, Colorado, Para frente é o sinal, O egrubre campeão, Já tantas vezes, Em reais vitórias, Posentando este sangue e coração, Apanacho imortal de tantas glórias, Salve, bandeira, O egrubra, Têndão sempre imaculado, Teu faco alhado sussurra, Colorado, Colorado, Salve, bandeira, O egrubra, Pêndão sempre imaculado, Teu faco alhado sussurra, Colorado, Colorado, O egrubra, O egrubra, O egrubra, O egrubra, O egrubra,